Nenhum outro lar, onde não há dor, ninguém vive só em busca de um amor. Ninguém quer brigar, não há solidão, posso não saber o que fazer, mas dentro do meu coração eu sei o meu amor. Onde quer que eu vá, meu lar, é quando estou contigo, eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o meu amor. Eu tentei fugir, não queria ver, mas o nosso amor é o que me faz viver. E eu quero que o mundo inteiro ouça agora a nossa voz. Eu sei como o nosso amor, onde quer que eu vá, meu lar, é quando estou contigo. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o nosso amor. Eu vou como o nosso amor. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar. O que é isso?